Seis vozes Pensei que você ia mudar dessa vez E mais uma vez errei em confiar Dei mil chances e vi você Deixando passar Eu não posso mais aceitar Eu tenho que entender que você nunca vai mudar É melhor desistir, eu não vou mais te procurar Dessa vez cansei, aprendi e vou focar em mim Só em mim E quando voltar pra casa e não me encontrar Se tocar que me perdeu, aí vai chorar Não me ligue, por favor Você me teve e não me deu valor Sou uma mulher foda e você não merece um terço do meu amor Sou uma mulher foda e você não merece um terço do meu amor Eu quero ver vocês batendo no peito e falando Eu sou uma mulher foda e não depindo de homem pra porra nenhuma Seis vozes Eu tenho que entender que você nunca vai mudar É melhor desistir, eu não vou mais te procurar É melhor desistir, eu não vou mais te procurar Eu sou uma mulher foda e não depindo de homem Eu sou uma mulher foda e você não merece um terço do meu amor Você tem que bater no peito e repetir quantas vezes for preciso Eu sou uma mulher foda e você não merece um terço do meu amor Um copo de cerveja barata e no peito a guerra pra tentar te esquecer Eu tento não lembrar da gente, mas o foda é que tudo me lembra você Tô vivendo a pior fase, hoje eu acordei no rote do meu sofrimento Não era pra eu mandar mensagem A culpa é da saudade que tá me enlouquecedor Não vou mais me humilhar Chorando, gritando, implorando pra gente voltar Se você decidiu assim, vou respeitar o nosso fim Não vou mais me humilhar Chorando, gritando, implorando pra gente voltar Se você decidiu assim, vou respeitar o nosso fim Agora quero me humilhar Senhoras e senhores, chega pra cá e tô com os salones Filhos, 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 borges Pra tomar cachaça, ouvir Vai Eu tô vivendo a pior parte, tô no auge da saudade do meu sofrimento Não era pra eu mandar mensagem A culpa é da saudade que tá me enlouquecendo E gote-se deles O danadinho dos paredões Não vou mais me humilhar Chorando, gritando, implorando pra gente voltar Se você decidiu assim, vou aceitar o nosso fim Não vou mais me humilhar Chorando, gritando, implorando pra gente voltar Se você decidiu assim, vou respeitar Não vou mais me humilhar Não vou mais me humilhar Não vou mais me humilhar Chorando, gritando, implorando pra gente voltar Se você decidiu assim, vou respeitar o nosso fim Agora terminou o caminho E gote-se deles Que beijo gostoso você viu Que casal da porra nós deu E tava bom demais pra ser sou eu Esse coco doce feito mel De zero assim, voltei ao chão Depois que me levou ao céu Quando eu descobri Que você é infiel Tô parando por aqui Acabou o nosso rolo Alguém aqui tem que respeitar seu namoro Porque eu não quero pra mim Também não quero para os outros Alguém aqui tem que respeitar seu namoro Depois não reclamo Depois não reclama se não vira dono Chega pra cá, segura e mora Olha a Suíça Coisa linda Maravilhosa demais Tava bom demais pra ser sou eu Eu Esse corpo doce feito mel Seu namoro O que eu não quero pra mim Também não quero para os outros Alguém aqui tem que respeitar seu namoro O seu namoro Tô parando por aqui Eu Arrocha Arrocha Essa mulher canta demais Coisa linda Ah, meu amor Obrigada Eu te agradeço Você é foda, viu? Saiba disso Sua voz é surreal Que isso Cê tá pensando Cê tá pensando que é quem Pra me cobrar sentimento Maturidade cê não tem Pra tá no relacionamento E na sua cabeça A mão se resume ao que a gente fazia Em cima da cama Mas quem ama Sabe que uma relação Vai muito além da transa Acabou Eu tô terminando contigo Em coração de mulher Nunca vi menino Em coração de mulher Nunca vi menino Não tem condição De eu continuar com isso Em coração de mulher Nunca vi menino Em coração de mulher Nunca vi menino E quando vir a homem Vem falar comigo Eu duvido cê pegar seu celular E mandar mensagem pro seu ex Falando que essa música te fala Manda 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 A mão se resume ao que a gente fazia Em cima da cama Mas quem ama Sabe que uma relação Vai muito além da transa Acabou Eu tô terminando contigo Em coração de mulher não cabe menino Em coração de mulher não cabe menino Não tem condição de eu continuar com isso Em coração de mulher não cabe menino Em coração de mulher não cabe menino Acabou, eu tô terminando contigo Em coração de mulher não cabe menino Em coração de mulher não cabe menino Não tem condição de eu continuar com isso Em coração de mulher não cabe menino Em coração de mulher não cabe menino E quando virar homem vem falar comigo Cuidado com quem você se abre Quando o relacionamento não tá bem Cuidado sempre tem gente de olho gordo no que é seu Eu fui uma vítima dos confroteiros nisso Que brincou com a nossa história de telefone sem fio Tem veneno escorrendo na boca desse povo Que aplaude desentendimento Faleia chegou no seu ouvido Tentei desabafar e perdi você Mentira bem contada vira verdade Por causa de boca maldosa minha boca tá solteira na cidade Faleia chegou no seu ouvido Tentei desabafar e perdi você Mentira bem contada vira verdade Por causa de boca maldosa minha boca tá solteira na cidade Chega pra cá meus parceiros Olha aí Eduardo Eu fui uma vítima dos confroteiros nisso Que brincou com a nossa história de telefone sem fio Tem veneno escorrendo na boca desse povo Que aplaude desentendimento Faleia chegou no seu ouvido Só fui desabafar e perdi você Mentira bem contada vira verdade Por causa de boca maldosa minha boca tá solteira na cidade Faleia chegou no seu ouvido Tentei desabafar e perdi você Mentira bem contada vira verdade Por causa de boca maldosa minha boca tá solteira na cidade Faleia chegou no seu ouvido Só fui desabafar e perdi você Mentira bem contada vira verdade Por causa de boca maldosa minha boca tá solteira na cidade Mentira bem contada vira verdade Mentira bem contada vira verdade Paraины Mentira bem contadasource Se eu postar os prints, a casa caiu Ele vive postando, falando que ama Coitado, eu conto vocês que estão Doze de junho vira o primeiro de abril Se eu postar os prints, a casa caiu Eu não conto não, viu que da minha vez eu descobri sozinho Eu não quero mais de ninguém Mas ele vive correndo atrás de mim Abre o ouro aí, meu bem De tanto ele bater, uma pode abrir Ele vive postando, falando que ama Coitada, eu conto vocês que estão Doze de junho vira o primeiro de abril Se eu postar os prints, a casa caiu Ele vive postando, falando que ama Coitada, eu conto vocês que estão Doze de junho vira o primeiro de abril Se eu postar os prints, a casa caiu Ele vive postando, canta alto, canta alto Doze de junho vira o primeiro de abril Se eu postar os prints, a casa caiu Rapaz, a galera representou grandão agora, viu? Que isso! Não tá me fazendo bem Não tô certa em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro A parte dessa culpa é dele Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dele Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Essa vai bater no paredão Avisa que explodiu Vem com os suíres boas desvertei Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dele Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dele Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Vem com os suíres borges O sucesso do paredão Vem com os suíres borges O sucesso do paredão Todo mundo falou Que o nosso amor Era fragil demais E não era capaz Era fragil demais E não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E eu te amo até o fim dos tempos Para meu parceiro Para meu parceiro sila Supermercado opção O melhor do baixo é só E eu te amo E eu te amo E eu te amo E agora eu te amo E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E eu te amo até o fim dos tempos Suíris Borges, o sucesso dos paredões Avisa que explodiu Mais doses, bebida rosa De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebê se tu quer me ter Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto E nem se eu vou te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minha preferida Tem arraste, tem bebida Eu sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebê se tu quer me ter Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto E nem se eu vou te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem marola e tem bebida Sei o que você precisa Dois doses Bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Atualizando o repertório Vem comigo assim Cadê a foto de vocês Com a legenda de Tristão Cadê o nome dele Na sua bio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando eu quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócios desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócios desses Escuta aí o barulho do foguete O sucesso dos paredões Vem com os filhos bojos Que a gente não mais um Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando eu quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócios desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócios desses Escuta aí o barulho do foguete Em nome de Chineles Produções Bora meu parceiro Vitor Escuta aí o barulho do foguete Bora meu parceiro Flávio WFR Ventos A maior de São Paulo Vem com os filhos borges E a vida que explodiu Gostou foto arrumado A legenda fala que cês tô Mas me liga às quatro da manhã Me chamando de amor Igote C10 Saiu com seus amigos Falando que ia beber Postou lá no seu feed Localiza aí beber Eu fico feito boba Só correndo atrás Sequência de histórias Não aguento mais Já sei o que dizer Quando ele me ligar Vou tocar lá no fundo E perguntar E fora dos stories Me diz como você tá Não adianta Posta foto sorrindo Posta foto bebendo E depois me ligar E fora dos stories Sei que é bem diferente Admita que não me esqueceu Que esse amor sou meu E só pensa na gente É o sucesso dos paredões Alô menino Simba Eu fico feito boba Correndo atrás Sequência de histórias Não aguento mais Já sei o que dizer Quando ele me ligar Vou tocar lá no fundo E perguntar E fora dos stories Me diz como você tá Não adianta Posta foto sorrindo Posta foto bebendo E depois me ligar E fora dos stories Sei que é bem diferente Admita que não me esqueceu Que esse amor é só meu E só pensa na gente E fora dos stories Me diz como você tá Não adianta Posta foto sorrindo Posta foto bebendo E depois me ligar E fora dos stories Eu sei que é tudo diferente Admita que não me esqueceu Que esse amor é só meu E só pensa na gente E fora dos stories 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 Obrigado.